Vim-se em algum lugar. Ah, inclusive, para falar em magia, eu estou com uma promoção. Qual? Promoção. É, promoção de vasilhas Harry Potts. Harry Potts? Compre um leve ossa. Olha, bonita. Gostou? Gostei, gostei. Nós é nerd. Nós é nerd. Nós gostamos da cultura da pop. Harry Potts. Harry Potts. Dentro dela, pergunte que não quer calar. Dentro de algum desses potes, vem uma pedra filosofal? Provavelmente. Provavelmente. Você pode trocar por outro, te dar direito. É a promoção. É, manda uns palitos no picolé lá do esquemão. Só quer com a pedra. Entendi. Vem a pedra, você ganha o outro pot. Entendi. É isso. Como é que se maria, chefe? Harry Potter é a pedra filosofal aqui no Brasil. Harry Potter se rendeu a craque. Pensei em si agora. Alguma coisa. Você acabou de dar um tema maravilhoso. A gente ia brasileirar muitos filmes aí. Ia ser maravilhoso. Teremos que fazer isso. Vamos fazer isso. Um dia, um dia. Isso é conversa, papo e dormir. Com essa conversa, até o Dumbledore. Olha. Nossa. Mais um abraço para aquele que nos pode falar o nome. O Valdemar. Valdemar. O Valdersir. Não, o chefe. O Valdemar. O Valdemar aqui. Olha lá, o Valdemar. Eu não sei porquê exatamente. Você sabe que eu vim bem. O Draco Malfoy. Oh, rapaz aí. Pegou embalo. E você tem que... Voltando a ter uma vassoura voadora. Dá na tua cara. Não faço não. A varinha dele já é curta. Tem que comprar essa promoção de hipótese aí, que é as cabano, né? As... É as últimas unidades. Já tá as cabalas.